O que é o nome da música pra mim? Olha só, essa música que vai tocar agora, vocês podem ligar na rádio movimento, podem ligar na rádio alternativa, podem ligar em tudo que a rádio tá vindo aqui, e pede na rocha, acabei de chegar, tá bom? Faz favor, quanto mais tocar, mais não vai ser o fim. Vamos lá? Acabei de chegar, é só meu primeiro jogo. Acabei de chegar, é só meu primeiro jogo. Faz outro jogador, é meu primeiro jogo. Se alguém é meu, é meu primeiro jogo. Que buraco! Maradinho! Ei! Maradinho! Fala, é meu primeiro jogo. Fala, é meu primeiro jogo. Maradinho! 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 Oi! Maradinho! É só o meu primeiro jogo. Vai pra pra ele chegar. É só o meu primeiro jogo. Mas eu quis passar aqui. É só o meu primeiro jogo. Se alguém não derrubar, eu peguei o jogo. Vai! Olha, gente. Obrigada, galera. Que o último é do Facebook. É o que eu aceito vocês. Aê! Sima, galera. Sima! Aê! Aê! Obrigado.